Olá estudantes da terceira série, neste vídeo nós vamos falar sobre isomeria espacial, em específico isomeria ótica. Venha e construímos mais este conhecimento. Professor, o que vem a ser isomeria ótica, professor? É um tipo de isomeria espacial ou estereoisomeria que estuda o comportamento das substâncias quando elas são submetidas a um feixe de luz polarizada. E, professor, quais são as condições para que ocorra a isomeria ótica, professor? Algumas substâncias têm a propriedade de desviar o plano de vibração da luz polarizada e são denominadas óticamente ativas. Essa propriedade caracteriza os compostos que apresentam isomeria ótica. Muito bem, pode ocorrer em dois sentidos. O desvio desta luz, ela pode ser para a direita, para o lado direito, e aí nós chamamos de isômero destrógero, simbolizado pela letra D, e o desvio pode ocorrer para o lado esquerdo, e aí nós chamamos de isômero levógero, simbolizado pela letra L. A condição necessária para a ocorrência de isomeria ótica é que a substância apresente assimetria. Assimetria, professor? Esse termo, professor, não é muito estranho para mim, já ouvi falar, só que eu ouvi falar também de simetria. Pode me explicar, professor? Com certeza, com certeza. Simetria é a harmonia entre forma e tamanho entre as partes de um objeto ou imagem. Ela pode ser definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que as partes são exatamente iguais. Então, um objeto simétrico é quando nós dividimos em partes e essas partes são exatamente iguais. Professor, por favor, tem algum exemplo aí, professor? Com certeza, tenho. Olha aqui, temos duas imagens. Uma delas é simétrica, a outra é assimétrica. E você já sabe, simétrica é essa aqui, porque nós dividimos ela neste meio aqui e obtemos duas partes exatamente iguais. E aqui a simétrica exatamente porque dividindo ela em duas partes não vamos obter duas partes iguais. Tá, professor? Mas esta imagem não é uma substância química, não é uma estrutura química. Você poderia me dar um exemplo de uma estrutura química? Com certeza, com certeza. Aqui nós temos um outro exemplo, né, da natureza, mas vamos pegar em específico essas estruturas químicas atendendo ao seu pedido, evidentemente. Aqui nós temos uma estrutura orgânica, onde nós cortando neste plano aqui vamos obter duas partes iguais. Aqui também nesta outra substância e também nesta outra substância química, dividindo-as no meio, exatamente neste plano assinalado por esse tracejado em vermelho, nós vamos obter duas partes iguais. Então, quer dizer que essas moléculas são simétricas. Isomeria ótica ocorre em moléculas quirais. O termo quiral se refere à ausência de simetria, ou seja, assimétrico. Ocorre quando existir na estrutura da molécula pelo menos um carbono assimétrico ou quiral. Para que um átomo de carbono seja assimétrico, deve apresentar quatro ligantes diferentes entre si. Observe esta estrutura. Nós temos esse carbono e quatro ligantes diferentes um do outro. E aqui, evidentemente, como nós temos quatro ligantes diferentes, nós vamos ter um carbono quiral, uma molécula assimétrica e aí nós vamos ter a isomeria ótica. Muito bem, neste vídeo, meus queridos e queridas, nós falamos sobre isomeria ótica, isomeria espacial e, em específico, isomeria ótica. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau!